O que que nós achamos ali, ó, nega? O que que nós achamos? Expedição, correr o leão... Ó, leão, velho, não chega nas minhas ovelhas, você pode viver o tempo que você quiser aí, ó. Pode andar caçando, matar os bichinhos, só não chega lá nas ovelhas. Eu me caguei tudo, ele se mexeu lá. Ó, leão, velho, não chega nas minhas ovelhas, você pode viver o tempo que você quiser aí, ó. Pode andar caçando, matar os bichinhos, só não chega lá nas ovelhas. Ó lá, então, nega, ó, dá uma olhada. Onde eu fiz ele subir? Nego, velho. Ah, nego, velho. Eu me caguei tudo, ele se mexeu lá. Ó, o que que nós achamos ali, ó, nega? O que que nós achamos, ó, Expedição, correr o leão... Tá trepado lá. Tá trepado lá. Não vou te fazer mal. Ó, o leão, velho. Leão do cajuru, não, né, de boa vista esse leão. Ó, leão, velho, não chega nas minhas ovelhas, você pode viver o tempo que você quiser aí, ó. Pode andar caçando, matar os bichinhos, só não chega lá nas ovelhas. Ó lá, então, nego, ó, dá uma olhada. Onde eu fiz ele subir? Nego, velho, ah, nego, velho. Eu me caguei tudo, ele se mexeu lá. Ó, o que que nós achamos ali, ó, nega? O que que nós achamos? Expedição, correr o leão. Tá trepado lá. Tá trepado lá.